Pachamama Pachamama Desolvendo as tormentas Deste mundo de ilusão Desolvendo as tormentas Deste mundo de ilusão Renascendo das cinzas da história Mãe da sua fataleza Renascendo das cinzas da história Mãe da sua fataleza As virtudes clareiam o cristal Prima graça tal brilhante As virtudes clareiam o cristal Prima graça tal brilhante Pachamama abraça seus filhos Na jornada do amor Pachamama abraça seus filhos Na jornada do amor Da sua fataleza Da sua fataleza Por ela da sua fataleza Esplendor Mãe da sua fataleza Pachamama 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 Por ele asas de resplendor Os segredos vai na floresta De nos Pachamama, Pachamama Abre a consciência dos seus filhos a crescer Abre a consciência dos seus filhos a crescer A verdade e a verdade Aqui alimenta o coração A verdade e a verdade Aqui alimenta o coração Desolvendo as tormentas Deste mundo de ilusão Desolvendo as tormentas Deste mundo de ilusão Renascendo nas cinzas da história Mãe da sua fortaleza Mãe da sua fortaleza Nas virtudes clareira o cristal Plima graça travel brilhante Nas virtudes clareira o cristal Lima graça que brilhante Pachamama abraça seus filhos Na jornada do amor Pachamama abraça seus filhos Na jornada do amor Da sua ponci cristalinho Por elas as tuvas esplendor Da sua ponci cristalinho Por elas as tuvas esplendor Por elas as tuvas esplendor Pachamama abraça seus filhos A crescer Abre a consciência Dos seus filhos A crescer A verdade traz realeza A que alimenta o coração A verdade traz realeza A que alimenta o coração Desolvendo as tormentas Deste mundo de ilusão Desolvendo as tormentas Este mundo de ilusão Renascendo das cinzas da história Mãe da sua fortaleza Renascendo das cinzas da história Mãe da sua fortaleza As virtudes clareu cristal Prima graça Tau brilhante As virtudes clareu cristal Prima graça Tau brilhante Para chamar-me abraçar seus filhos na jornada do amor. Da sua ponta e cristalina, glória e glória às duas esplendores. Da sua ponta e cristalina, glória às duas esplendores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto